Porra, e o... Cara, vem cá, quem foi o Whindersson que te procurou? Foi o seguinte, a luta do Whindersson pra vocês, o enredo de tudo isso Ah, porque um foi lutar com o outro Como é que começou essa parada? Tem vários youtubers no Brasil todo ou no mundo todo que a gente não conhece, até às vezes muito mais foda do que o Anderson Nunes No Brasil é difícil, mas no mundo sim Aí você tem um cara chamado Logan Paul e o Jack Cole nos Estados Unidos são youtubers que são foda lá também E os caras lutam a boxe e ficam desafiando Tanto que um desafiou o Mel Eder e o outro desafiou o... E o Mel Eder lutou também contra o Max Gregor, que foi do MMA Mas antes disso teve a luta dos youtubers, né? Que era o KSI lá, o inglês Eles eram só youtubers E teve também o Logan Paul com o cara do UFC agora, que ele até nocauteou Recentemente, que deu um nocaute e apagou o cara E aí teve essa junção Tava lá nos Estados Unidos e tudo E aí o Anderson Nunes desafiou esse Logan Paul E o Logan Paul nada de lutar com ele Nada de responder e tudo E uma dessas postagens eu vi Eu falei, rapaz, já que você tá desafiando o cara Vem lutar comigo Ganhar pra você só com jab Só com a mão Ele aceita, bora Aí começou essa provocação Esse discurso de divulgar E a gente falou, porra, Anderson Nunes Vamos fazer essa porra mesmo Você não gosta de boxe, você não gosta de lutar Lá nos Estados Unidos dá certo Tudo dá certo Lá dá certo, brincadeira de luta do WWE Lá dá certo, os carros com a roda de 3 metros Pra lá e pra cá Tudo good Um carro quer destruir o outro Com controle remoto Por que aquilo não dá certo? Vamos fazer E deu certo Deu certo pra caralho Tanto que já tem várias pessoas Querem levar pra alguns Estados Algumas pessoas querendo ser empresários Nesse mesmo ramo, nesse mesmo segmento Algumas pessoas já me chamando pra lutar E eu falei com o cara Pô, o maior erro de vocês Foi ter feito um evento desse E não ter amarrado Nem eu e nem Anderson Nunes Com mais uma ou duas lutas Você fizeram uma luta e largou E agora tem várias pessoas querendo Até gente de fora Verdade É, o Logan Paul mesmo Falou logo depois O Anderson Nunes foi lá e desafiou Te xingou ele Ele aceitou, me xingou ainda Te xingou, é Mas aquilo ali foi zoeiro ou foi... Não, ele é ousado, pô Abusado, né, ó Tá doido pra tomar as porradas Ele aí me xinga Ele aí me xinga E aí me xinga e ainda aceita o desafio do Anderson Nunes, cara Tu vai treinar o Anderson? O empresário já me ligou nos Estados Unidos Que foi meu ex-empresário E aí, pô, me ligaram aí o pessoal da TV Dizendo que o Logan Paul aceitou Bora ver se a gente entrar pra coisa Fazer uma proposta agora Entendeu? Porque não é mais esse valor Que ele queria oferecer pra mim E pra Anderson Nunes agora É outra coisa Ah, com certeza, o Logan Paul, velho É uma luta internacional, né Só pra você ter ideia Ele lutou com o Floyd Mayweather Lá nos Estados Unidos Ele ganhou 15 milhões de dólares Só porque lutou com esse cara E outra O Michael Jordan Em algumas temporadas Acho que em todas as temporadas Foi 15 temporadas que ele fez Ele faturou 95 milhões de dólares O Mayweather 24 horas Faturou 100 milhões de dólares Com a luta contra o Logan Paul O cara é É fora da curva É fora do eixo Ele lutou com o Pacquiao E fez quase um bilhão de dólares Quase um bilhão Mas essa valendo Essa luta valia título Essa valendo Contra o Pacquiao Ah, entendi Ele fez outra luta Com um japonês também Que encheu, velho O estádio no Japão Fez uma grana absurda também O cara é O cara tem poder de vender PPV O que é impressionante O Mayweather é invicto É invicto 50 lutas também É uma loucura isso Porque depois que o MMA começou a crescer O UFC começou a crescer Eu via muita gente Principalmente já falando Ah, o boxe está morto O esporte mais bem pago do mundo Pois é Exato O lutador de boxe O Mayweather tem um negócio Que ele é muito bom Em se esquivar Nas paradas É porque ele não tem pegada E muita gente aposta Para ver ele perder Sim Porque ele é o cara Fica rico, né? Você aposta ele Você perdeu ele perto Você fica rico Ele é o cara chato Tanto que as lutas Que ele está fazendo Ele não está mais fazendo luta Ele está fazendo a apresentação Porque ele já tem 50 lutas E ele não bota como luta Ele bota como se fosse Uma apresentação de boxe Para não estar no boxe rec Que controla as lutas De todos os lutadores do mundo Para não quebrar a invencibilidade dele Se em caso ele venha a perder Porque o único lutador no mundo Da história do boxe Que tem 50 lutas 50 vitórias É ele O único que tinha 49 lutas E 49 vitórias Chamava Rock Marciano Faleceu em um acidente de aéreo Com 49 lutas E 49 vitórias E ele conseguiu quebrar esse recorde Caralho, mano Cara, e tu? Tu está De agora que tu subiu no ringue de novo aí E muita gente vendo E o caralho Se for para fazer essas brincadeiras, velho É? Para pegar uma graninha Tudo, pô É bom que a gente vai pegando grana E vai investindo Vai investindo E aí a gente deixa Tudo guardado para os filhos Olha, o Logan Paul foi esperto, né? Porque ele desafiou o Whindersson, né? Ele desafiou o Popó É É Você viu que ele me xingou É É isso mesmo Mas tu vai Aí tem esse lance aí De ver como é que vai ficar Não, o Whindersson Até me chamou para treinar ele Eu falo assim Pô, velho Por que a gente não se junta? Vai ser meu treinador e tudo Aquela coisa toda Ele já tem um treinador dele Ele já tem um treinador dele Que é o pessoal que ele já gosta Que já tem um clima, tudo Só que é Foi tu que indicou? O quê? Os treinadores dele? Não Não, foi uma galera daqui Que já treinava ele É? É o Caio e o Lucas O Lucas é lutador do GMMA E de onde os caras tiraram De onde os caras tiraram o tartaruga? Rapaz, não sei Foi um código Que eles conseguiram aí Para Eu estou com fome Não tem nada para como é que Você tem Você quer comer o quê? Eu quero uma barca Disseram que Como é o nome? Qual o patrocínio da barca? Tem? Barca japonesa? Japonesa Não, disseram que tinha uma barca aqui Alguma coisa assim Tem um barco Um bar Tem um bar Bar, velho É bar Não, mano Vamos arrumar um troço para tu comer Não tem nada O Lucas está assistindo Com certeza O pessoal do iFood Patrocina os caras aqui É Morirota, tá? Pode falar? Pode falar? Eu posso, né? Pode Eu posso falar do iFood Pode ser nos caras A gente não quer mais, não Não, vocês têm que ter Não quer Mas não é Trazer comida, não é dinheiro Não, não quer o dinheiro do iFood, não Você quer qual, então? Eu quero de outra pessoa Deixa eu ver Posso falar aqui, ó Outras marcas, não? Chuta Só foi Porra, a pessoa se falou Não, então desça, desça Não, eu posso falar Eu posso dar de primeira Só chuta aqui, lá Que eu falo Chuta? Chuta aí, lá É que não está certo ainda, né? É, não está certo Pô, mais uma fala aqui Do Digital Influencer O cara já está nessa Faz uma roubinha Não, eu não vou